Me deu rápido, vem aqui, me deu rápido Ó, ó, sem bater, sem bater Não pode bater em mim, vem aqui Me deu rápido, ó, sem bater Sem bater, me deu rápido, deixa eu ver Eu vou olhar a carteira Ainda tá piscando, um negócio pra piscar Ah, pode ser, ó, parou, parou Parou, sua baitola Pra que o seguinte é isso Hoje nós temos uma premiação em 300 reais pra 3 homens Vamos testar a tua força Como é que tá a força do pé hoje Ó, é só pra enganar o pessoal Bate devagar É devagarzinho, só pra enganar Vai, só pra enganar Isso, isso Devagarzinho, isso Devagar, sua baitola, devagar É só pra enganar, rapaz Ó, se tu bater com força Amastar não tem Ó, tô cagando Cara, mas se eu não tivesse cagado agora Eu ia te mordir Ó, Braquinha Ó, é branquinho Ó, é pra bater bem devagarzinho, Braquinha É só pra enganar Para, ó Braquinha É só pra enganar o pessoal É devagarzinho, é só triscou Eu tô com a bunda toda doida Já quebrou o ossinho do cu Vai, devagar Devagarzinho Devagar Devagar, porra Devagar, calma Braquinha, tu quer bater com força Tu quer bater com força Pra fazer o seguinte Bota toda a força que tu tem com os dois pegs Os dois Oi, os dois Devagar Devagar Braquinha, bem devagarzinho Não, tá bom Braquinha Tá bom, vai bater no outro agora Braquinha Seguinte é isso, Braquinha Ó, tô cagando Quando eu tiver cagando Não é pra chegar nem perto de mim Já vai embrecar a boiada valente aí Ó, Braquinha Ó, tô cagando Braquinha, Braquinha, Braquinha Eu tô cagando Olha, mas não tô dizendo mesmo Essa boneca é quem mordeu Ó, Braquinha Quando eu tiver cagando Eu tô cagando É não, gente Quando eu conheci ela Eu tava cagando de verdade, né Aí não tinha outra coisa Pra que eu tô no tipo de bosta Na cara dela já era Até hoje Ela não quer mais nem saber Olha aí, ó Ela vem pra bater, né Doida pra dar um coice em mim, né Doida mesmo que eu deixo Braquinha, eu tô cagando Olha Ela não chega nem perto Olha aí Braquinha do céu É aqui Eu tô cagando Eu tô cagando Eu tô cagando